Música Montando a cavalo, cortando estragão Assim é a vida que leva um pião Não tenho morada, não tenho rincão E não tenho dona no meu coração Música Montando roupa por a minha paixão Não encontro mais o que jogam no chão Pra jogar um laço também sou topão Em qualquer rodeio eu sou confiante Música Ai, como é bom me ver Sozinho no mundo, sem nada a pensar O sol é saindo, eu já vou partindo Quando a noite é vento, no outro lugar Música 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 Eu olho no portinho, me parta dinheiro Amando o doido, o portinho da cerveja Eu pego um transporte de uma boiada Já sou convidado pra ser um boiadeiro Música Em toda a cidade, por onde eu passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada, vou sempre a viver Não gostei de mim, porque eu nunca gostei Música 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 Obrigado.